Fala aí galera, beleza? Tá começando mais o vídeo Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como colocar Tug Life nos seus vídeos Pra você que não sabe como é o que eu tô falando Vou mostrar aqui pra vocês um exemplo, beleza? Eu peguei um vídeo aqui do Marcos Coelho Da treta dele com o Whindersson Nunes, beleza? Aí eu peguei uma resposta que ele deu E coloquei, sabe? Coloquei o efeito de Tug Life no vídeo, beleza? Eu vou mostrar a vocês aqui como é que ficou Bom, vocês perceberam aí, né? Que eu coloquei o efeito e vou mostrar a vocês como é que coloca, beleza? Eu vou só apagar aqui Que é pra vocês verem que eu coloquei o efeito mesmo, beleza? Não, é melhor eu deixar, eu vou deixar Eu vou aqui A primeira coisa que vocês tem que fazer é ir na Play Store E pesquisar esse aplicativo aqui, ó Deixa eu voltar aqui Tug Life Video Mac, beleza? Depois que vocês baixarem ele, você vai abrir ele Deixa eu ver quantos MB ele é aqui Olha, 40 MB Ele é Aí Quando vocês baixarem ele, vocês vão abrir aqui Vão em selecionar vídeo Selecionar vídeo Que é essa logo a primeira opção aqui, ó Vai aqui em galeria Aí escolhe uma pasta aqui Eu coloquei o vídeo lá original Nessa pasta Tug Life, beleza? Vocês verem aqui, ó Aí aqui Vocês vão cortar o vídeo Essa aqui é a parte inicial E essa parte aqui termina Eu vou só selecionar aqui E já já volto, beleza? Bom, galera Começando aqui de novo o vídeo Eu coloquei pra ele começar de 6 minutos e 26 E terminar 6 minutos e 33, beleza? Só pra vocês verem a parte aqui que ficou Bom, depois que você selecionar Você vai em Neste Aqui você vai Preenchendo essa caixinha Você seleciona a imagem Por exemplo Se você quer Só um minutinho aqui Se você quer Pra A imagem ficar assim Na hora do Tug Life Ele vai ficar assim Se você quiser que ele fique assim Vai ficar assim Mas só que eu vou escolher uma Pronto, aqui tá melhor Aí depois que eu selecionar Eu vou em Neste Aqui eu escolho uma música Eu gosto dessa aqui Bom, eu vou selecionar aqui a caixinha Aqui é Pra onde o nome vai ficar Onde é que o nome vai ficar Eu vou colocar aqui Aí Você bota zoom Animação Clica aqui Escolhe um tipo de zoom Se você quiser que o zoom Seja ligeiro Você coloca aqui Eu vou colocar um pouco mais lento Que é pra demorar mais um pouco Beleza Vou aqui Selecionar Aí Seleciono aqui Pra escolher o óculos Tem esse daqui Esse outro aqui Tem esse Melhor isso aqui Aí você pode mudar aqui Bom, aqui Vou em Selecionar Aqui pra colocar o cigarrinho Tem vários aqui Vou colocar esse Tá por foi no nariz Bom, coloquei esse aqui Seleciono Ó como é que já vai ficar Beleza Aí tem mais opções aqui Tem um do chapéuzinho Mas eu não vou colocar aqui Então eu vou desmarcar Tem pra você colocar uma correntinha Tá vendo Escolher um aqui Biflézinha Aqui Deixa eu só ajustar aqui um pouco Pronto Ó como é que já vai ficar Deixa eu só escolher aqui de novo Aqui Pronto Depois disso Vocês vão aqui em Create Aqui ele vai estar Vai estar É Colando e Colocando os efeitos No vídeo E é só aguardar Eu tinha dado Eu tinha dado pausa Aqui no vídeo Porque tem uma chamada Aqui Mas já voltando Aqui o vídeo Vai estar Terminado Como vocês podem ver Tug Life Vídeo Complete Aí vocês vão E clica Pra visualizar Se fosse levar Essa frase No pé Da letra O youtube Brasil Todinho Seria lixo Grande Bom Como vocês podem ver Foi desse jeito Que o vídeo Ficou Aí pra vocês Verem na pasta Dos seus arquivos Você vai aqui Em galeria Espera Aí vai estar Aqui ó Tug Life Vídeo Aquele Esse aqui Foi o que eu mostrei Seria lixo Grande Má Isso aqui Foi o que eu mostrei No começo Aí o que a gente Fez agora É isso aqui Oh não Mano Se fosse levar Essa frase No pé Da letra O youtube Brasil Todinho Seria lixo Grande Má Bom galera Como vocês podem ter visto Aí Funcionou E vou mostrar Outro que eu fiz Aqui Que foi De uma participação De Júlio Cossiello Em T Noite Com Danilo Gentili Vou mostrar Aqui pra vocês Esse aqui Não ficou muito bom Mas eu usei Só como exemplo Beleza Então galera Esse aí Foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Se divirtam Se divirtam Desculpem Os erros Espero que vocês Se divirtam Aí colocando Tug like Nos seus vídeos E até o próximo vídeo Galera Se você gostou Do vídeo Deixe o seu gostei Comente Compartilhe Se inscreva Se você Ainda não é inscrito Beleza E galera Eu gostaria De pedir desculpas Por uma demora Para postar vídeo É que eu estou Um pouco ocupado Agora Mas garanto a vocês Que vou voltar A postar vídeo Novamente Beleza Então galera Esse é isso Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau